Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com o Ramiro Macedo que apresenta o projeto Pássaro Vadil em Gramado. Nós conversamos com o Renato Mendonça sobre a escola de espectadores e você também fica por dentro da peça Brinco de Princesa. E na noite desta quinta-feira rolou mais uma edição do projeto Unimusica da URGS. O convidado de ontem foi Wander Wildner, o único gaúcho da série Irreverentes. A repórter Patrícia Salvadori conversou com Wander. Com esse convite de participar do Unimusica, que é um projeto muito antigo e muito importante para nós porque sempre trouxe vários artistas para a cidade com uma estrutura super boa, com um ingresso sempre muito popular, então o público sempre é muito variado, vem gente do interior para ver o Unimusica, isso foi muito legal. E eu fui bem numa época de transformação e eu comecei e me veio a ideia... Na verdade, as pessoas já me cobravam por que eu não cantava certas canções antigas e tal. E aí eu resolvi fazer um show com as músicas que eu considerei as mais conhecidas da minha carreira. Então são 23 músicas no show, tem músicas de todos os discos, do novo, e tem as que eu considerei as mais conhecidas, assim, que a gente vai... Durante o decorrer da carreira a gente vai vendo as que são mais pedidas, as que têm maior retorno no público. Eu acho até que esse show só de clássicos acaba sendo uma coisa irreverente, porque eu nunca fiz isso. Eu sempre toquei nos shows as músicas novas, sempre preferi as músicas mais novas. Eu sempre coloquei muitas músicas novas. Mas veio aquela coisa do intérprete, uma coisa que começou lá com os replicantes. Nos replicantes eu interpretava as músicas que eles compunham. Agora eu estou interpretando as músicas que o Wander compôs. Parece um pouco assim, entende? O Wander de agora, interpretando as músicas do Wander. Não sei se pode parecer bobo isso, mas para mim isso faz uma diferença muito grande. E eu me senti muito feliz em estar tocando as músicas como intérprete. Sem estar assim, sendo intérprete, porque eu venho do teatro e eu sempre fui intérprete mesmo, né? E isso me deu uma felicidade, assim, de... Pô, que legal, que bom que eu cheguei nesse ponto, assim, sabe? De tocar todas as músicas que as pessoas querem. Fazer as pessoas felizes com o show. E agora vamos falar de um projeto super interessante que começou em 2013 aqui na capital. É a Escola de Espectadores de Porto Alegre, que está com matrículas abertas para este segundo semestre. E nós recebemos aqui o jornalista Renato Mendonça, que coordena o projeto lá da Coordenação de Artes Cênicas da Prefeitura de Porto Alegre. A Escola de Espectadores já está entrando, assim, finalizando o seu segundo ano, né? Qual é o balanço que você faz? É, não, já chega, já estamos até com dois anos e meio. Olha... É realmente uma conquista, né, Nilton? Porque, né, dedicado à qualificação e à multiplicação do público do teatro, uma iniciativa como essa sempre é bem-vinda, né? Pois é, funciona mais ou menos assim. Espectadores comuns vão assistir espetáculos que estão em cartaz nos teatros de Porto Alegre e depois se reúnem aos sábados para discutir esses espetáculos, né? E você faz essa mediação. O que você tem percebido que acontece nessa troca de informações? Eu tenho percebido que os espectadores estão quase se transformando em encenadores. É curioso porque a escola, de alguma maneira, ela ajuda a quebrar esse medo que muitas pessoas têm do teatro contemporâneo. Então, é importante frisar isso, Nilton. Não há pré-requisitos, todas as atividades são gratuitas. Então, como tu explicaste, o espectador assiste a uma peça, depois a gente se reúne aos sábados de manhã, quinzenalmente, lá na sala Álvaro Moreira e a gente discute entre nós e com os artistas envolvidos nas peças. Ah, legal que também dá esse feedback, né, para os grupos que estão apresentando seus espetáculos. É, isso é uma das coisas mais elogiadas. Todos os artistas que vão lá destacam a oportunidade de ouvir pessoas que não são da classe, que não são da categoria, ou não é um jornalista, que eles ouvem justamente o público comum. É, comum pode parecer pejorativo, mas nós somos público comum, né. Então, é muito bacana. É importante também frisar, Nilton, que as inscrições, elas não fecham nunca. Tu entende? Quem quiser participar da Escola de Espectadores, pode nos achar ali no Facebook, por exemplo, só colocando na busca Escola de Espectadores, estão todas as informações ali. Então, é só participar. Todos os alunos também têm direito à meia entrada nos espetáculos. É bom para todo mundo, eu acho, Nilton. Renato, quando vai acontecer o primeiro encontro? O primeiro encontro é dia 15 de agosto, sem ser nesse sábado ou no outro. Só que é importante as pessoas assistirem o espetáculo Concentração, que está no ar hoje, amanhã e domingo. Ali no Teatro de Arena. No Teatro de Arena, sempre às 20 horas. Então, é importante que as pessoas assistam para a gente poder discutir entre nós e discutir também com a diretora Ana Paula Zanandréia e com outros artistas que vão estar lá. Você também conduz esses encontros, trazendo elementos do teatro contemporâneo para que as pessoas possam também compreender alguns processos, também pensar essa ideia de teatro enquanto processo, um gesto inacabado, do que um espetáculo finalizado. São várias questões que envolvem esse aprendizado de como ver um espetáculo. Na primeira parte das aulas, a gente tem tentado justamente tratar de algum elemento de encenação. Então, o Carlos Azevedo já falou conosco sobre iluminação, o Dionísio Camargo já falou sobre dramaturgia, e a Michele Rolim, que é jornalista do Jornal do Comércio, no dia 15, que é a nossa primeira aula do semestre, vai conversar conosco sobre crítica teatral. E a gente vai falar sobre crítica teatral no geral e sobre uma iniciativa que é o site, agora a crítica teatral que está no ar, é um site nacional que já está no ar e está tendo alguma repercussão aqui. O projeto já está há dois anos e meio aí, caminhando, né? Em torno de quantas pessoas já passaram pela escola? Ah, isso eu não... É difícil, né? Eu já pedi... Eu vou te explicar por quê, porque, claro que a gente tem uma lista de frequência, porque quem tem 75% de frequência ganha um certificado da Secretaria Municipal de Cultura. Mas aí depende muito de quem assistiu a peça, de quem não assistiu. A gente tem uma média de alunos por volta de 40 alunos por aula. Olha, e muita gente prossegue há dois anos e meio? Sim, 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 já tem uns que são os veteranos. O número que eu sei que é mais fácil de obter é o seguinte, a gente já discutiu mais de 50 espetáculos em dois anos e meio. Bacana. Renato, muito obrigado pela tua participação aqui, sucesso aí na Escola de Espectadores, no teu trabalho como jornalista, acompanhando a área teatral aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Obrigado. Bem, agora a gente prossegue falando de artes cênicas. Este é o último final de semana para conferir na montagem Brinco de Princesa do Circo de Girasol, em cartaz, na Sala Álvaro Moreira. Confira. Na realidade, o Brinco de Princesa é uma flor, que é a flor símbolo do Rio Grande do Sul, mas o espetáculo em si, ele usa, ele brinca com o verbo brincar, que é eu brinco. Eu brinco de ser princesa, eu brinco de ser mulher, eu brinco de ser criança, eu brinco de ser palhaça. Então, ele faz essa brincadeira com o verbo brincar. Por isso o brincar de princesa, né? A gente brinca de faz de conta de ser alguma coisa, que é uma coisa que é da criança, mas é do ser humano em geral. Porque o espetáculo, o mais interessante, é que ele tem essa... Ele pode ser tanto para o público adulto quanto para o público infantil. Basicamente, são reflexões e memórias. É uma mulher que relembra os seus momentos de infância, juventude, enfim, e o momento atual. E uma reflexão bastante amorosa, bastante carinhosa. Ao mesmo tempo, vendo o passado como um aprendizado, e não como um grilhão, como uma prisão. Ele tem a linguagem teatral, relacionada com a linguagem circense, porque essas são as duas linguagens que eu domino, que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, o teatro e o circo, né? E especificamente os números circenses aéreos, onde tem a lira e o tecido, que são especialidades que eu desenvolvo já há 15 anos. Mas ele tem um clima todo intimista. Eu, em alguns momentos, me coloquei na pele feminina, e eu estava falando que eu tinha uma certa curiosidade em relação a isso. Eu achava que Chico Buarque exercia isso com tanta qualidade e resolvi em alguns momentos fazer esse texto feminino. Logicamente, bastante integrado com o trabalho da Débora, com a vivência da Débora. A Citação Cultura vai para um rápido intervalo, e agora tu confere o som do Ramiro Macedo, e a gente já volta. A Citação Cultura A Citação Cultura vai para um rápido intervalo, 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 e até a Citação Cultura vai para um rápido intervalo, A Citação Cultura vai para um rápido intervalo, I'll sit before the sun goes down My mind doesn't notice the day My heart has not grown all this way My soul dies along the plastic man I'll sit before the sun goes down 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 nd it'll sit before the sun goes down O THAT I'll sit before the sun goes down and they all sit down naquele momento, naquele ambiente que você está sendo ouvido. E cantar assim, quando você sente a sua voz ecoando, reverberando, primeiro é que é muito mais prazeroso, e segundo é que eu acho que tem um impacto maior. Mas na questão técnica, eu gosto de... Eu tenho referências de, sei lá, eu gosto muito de Beat Boys, por exemplo, ou de Fleet Fox, que é uma banda mais recente de folk de Seattle, que são bandas que exploram muito reverb na voz, ou vários vocais. E isso eu sempre gostei, eu me encanto por esse mundo dos anos 60, de Beat Boys, de Zumbis, essa estética molhada, wet, de reverb mesmo. E eu exploro isso nos vocais, e é uma coisa quase natural, você sente uma falta, é como se fosse uma extensão tua. Porque quando eu canto, e se não tem, aquela coisa sente uma falta, parece que não está completa. Ao mesmo tempo, essa estética toda é transferida de uma maneira muito mais moderna, com o pedal, e muito mais contemporânea, porque tem muita gente fazendo um folk mais moderno também, e também pensando nessa ideia de ser uma única pessoa no palco, e utilizando várias possibilidades eletrônicas. Tem-se feito muito isso no mundo, que você tem visto por essas andanças também. Sim. Exato. Foi uma coisa, na verdade, não foi nenhuma escolha, eu fui levado a isso. Por construir esse mundo, e por ter esse projeto, e por acreditar nesse projeto, eu acabei construindo esse universo sozinho. E aí eu acabo incorporando algumas coisas através do pedal de efeitos, do delay, enfim, de alguns elementos e alguns timbres que eu uso na pedaleira, que povoam o espaço. Como é que vai ser o show lá em gravata? Bom, o show foi um convite que a gente recebeu do Serrano, eu e a Julie Baldi, que é DJ, e a gente vai estar tocando agora na sexta, no sábado, no dia 7, 8, e quarta, quinta, sexta, sábado da semana seguinte. E vai ser um show que eu vou mesclar canções minhas com covers que de alguma maneira se relacionam ou me influenciam, basicamente é isso. Aí eu toco canções minhas, o projeto Pássaro Vadil, que é um projeto autoral que eu tenho, e toco algumas canções de Kings, Fleet Foxes, toco até a cover dos Beatles, coisas que eu acho que de alguma maneira significam e são importantes e, enfim, eu acho que amplificam ou enriquecem o show. Acho que seria mais ou menos isso. Então a Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, e o programa de hoje é dedicado à artista plástica... Esse programa é dedicado à artista plástica, Gisela Vettig, ela que morreu nesta quinta-feira, aos 60 anos de idade. Então fica aqui a nossa lembrança à Gisela Vettig. A gente se vê na próxima edição e encerramos com o Ramiro Massino. Por favor. Lembrando que a Estação Cultura também pode ser acessado através da nossa página no Facebook, lá você confere as nossas reportagens. Tem também o canal da TVE no YouTube, onde você pode rever o programa Estação Cultura sempre alguns dias depois de ele ser exibido. Ramiro, qual é a canção agora? Essa canção é o símbolo de lançamento do projeto oficial, quando lancei a página no Facebook do Pássaro Vadil. Essa canção se chama Memória, é uma canção recente, mas eu acho que ela tem esses mundos que resumem o projeto Pássaro Vadil. Ela é uma canção que eu acho que ela cabe com encerramento e memória. Obrigado. Além desse mar escondo um coração Como meu lar Escombro e ilusão E lá no fim Vou resgatar A primeira luz que entrou na água Primeira vez que eu vi o mar Além desse azul Escondo um violão O sopro do sul O som que engole o chão O som que engole o chão E lá no fim Vou resgatar A primeira luz que entrou na água A primeira luz que entrou na água A primeira luz que entrou no fim Porque eu acho que isso está E aí O som que eu já tem